Pronto, já estamos indo para o serviço, não deu de filmar embarcando a grade, não deu de filmar desembarcando, uma correria faz uma coisa faz outra, aí agora que desenrolou já tarde, já depois do almoço, já estou aqui indo para o local onde vai cortar o chão, onde vai grandear. Vou tocar a grade ali, já engatei ali, tudo certo, camina aqui, devagarzinho e tal. Opa, quase caiu o telefone, deixei o bastão de surf, estou filmando, segurando a mão. Vamos ver se eu consigo fazer. O início do, filmar o início do serviço lá. Vamos começar em segundo corde, estamos aqui a bordo do BH 180, uma grade de 14 por 34. Pensa no calor, já, o que está aqui? Sol de 3 horas da tarde, 12h30. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 Depois eu vou falar pra vocês A respeito disso aqui Das lavancas de marcha Esse trator Tem... É... Como é que é? 4, 4, 4, 8 Mais 8 Mais 4, 12 Ele tem 12 marchas à frente E 4 a ré Depois eu vou explicar pra vocês Os comandos Do trator volta Desses com lavanca, né? Porque tem As novas gerações aí de trator automático já E aí E aí E aí E aí E aí A caminho da roça Fazer gradeação pra poder plantar capim E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí É isso aí galera Nós vamos aqui devagarzinho Aí eu vou mostrar pra vocês O prosseguimento do serviço Muito bom hein Bora, bora E aí E aí E aí